Gilistas, próximo domingo contamos com o apoio de todos vocês no estádio do Bessa. A vossa presença foi fundamental para conseguirmos os três pontos no último encontro. É o primeiro jogo de 2023 e queremos começar o ano da melhor forma. Então precisamos do nosso apoio outra vez, porque só juntos seremos mais fortes. Somos um, somos um.